Muito bem, um abraço fraterno a todo o povo da Argentina, dos movimentos populares do campo e da cidade, do movimento sindical, dos partidos, enfim, toda a nossa companheirada que está firme na luta e é uma referência para nós no Brasil. Digamos que entramos aqui numa nova etapa da luta política, aonde nas últimas semanas tivemos um grande enfrentamento como parte do golpe que já acontece no Brasil há dois anos e perdemos as eleições, o que existe de mais conservador na história das eleições brasileiras. Nós estamos vivendo e enfrentando um golpe que é parte de uma grande estratégia internacional, que primeiro caçou o mandato eleito da presidente Dilma Rousseff, num segundo momento fez um conjunto de reforma de retirada de direitos dos trabalhadores e privatização de parte das estatais brasileiras e, por último, a prisão do presidente Lula. tudo isso fez parte de um golpe de Estado orquestrado, aonde tinha como principal referência a organização do grande capital que estava por trás de tudo isso, segundo o judiciário que exerceu uma força significativa e, por fim, uma força muito grande de influência a nível internacional. É sabido por todos nós que os Estados Unidos teve uma presença marcante em todos os momentos dos acontecimentos desse golpe. E o que mais nos preocupa nesse momento é que a quarta etapa desse golpe foi a eleição do Bolsonaro, que é o que representa posições extremamente conservadoras, neoliberais, fascistas e uma vertente muito autoritária. E ele, infelizmente, conseguiu unificar a burguesia, o setor mais conservador do exército, os meios de comunicação e o grande capital financeiro que financiou a sua eleição no Brasil. No entanto, a esquerda organizada, em especial no segundo turno, com apoio do presidente Lula e, ao mesmo tempo, fazendo um esforço muito grande de resistência, conseguimos ter 47 milhões de votos. Nós perdemos as eleições por aproximadamente 10 milhões de votos, mas, ao mesmo tempo, saímos com um acúmulo de força muito grande, aonde conseguimos unificar todo o campo ou progressista, aonde houve uma aliança significativa com os setores médios da sociedade, que não necessariamente é petista ou lulista, mas que é antifascista, que é anti-governo Bolsonaro e isso permitiu que nós saíssemos dessas eleições fortalecidas. Ao mesmo tempo, com uma referência a nível nacional, que é o Haddad, que possivelmente vai se transformar em uma das lideranças do campo popular da esquerda, saímos fortalecidos com a possibilidade de construir uma frente democrática que nos permite fazer um enfrentamento e ampliar com setores médios, com setores populares e, por fim, saímos com a possibilidade real de nós fazer um enfrentamento em três grandes frentes que, para nós, é muito importante. Primeiro, barrar a reforma da Previdência, que é uma das principais bandeiras do golpismo. Para nós, é muito importante que nós possamos fazer isso. Segundo, fazer uma grande luta pela liberdade do presidente Lula. É extremamente importante que o Lula não continue preso, porque já é comprovado que é uma prisão arbitrária, política. Inclusive, o juiz que condenou o Lula tem chances de virar ministro desse governo golpista, então nós não podemos aceitar isso. E, por fim, a luta contra a criminalização dos movimentos populares, que possivelmente será a bandeira principal desse governo fascista. Qualquer tipo de dificuldade que ele terá para enfrentar, ele vai atacar os movimentos populares. No seu alvo principal está o Partido dos Trabalhadores, está o MST e está o movimento de moradia, que se chama MTST. Essas são as principais bandeiras de enfrentamento desse governo golpista. E nós, já nos preparando para a resistência, nós estamos construindo quatro grandes frentes de batalha. Frente número um é ter um parlamento que possa dar sustância à luta política. Um parlamento que possa dialogar com as bandeiras do movimento popular, tanto em nível nacional como nos Estados. Conseguimos o PT eleger a maior bancada. Isso vai nos permitir que tenha uma retaguarda política e uma retaguarda ideológica para nós fazer um enfrentamento. Segunda frente é na área jurídica. Mais do que nunca, nós vamos precisar ter grandes companheiros juristas, advogados, juízes, progressistas, que nos permitem fazer o bom combate dentro do marco dessa institucionalidade. Terceira frente de trabalho é as denúncias a nível internacional. Nesse sentido, nós queremos contar muito com a experiência de vocês da Argentina, para que possa nos ajudar a levar para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. E por fim, e não menor, mas como uma frente extremamente importante, a da comunicação. Nós temos que aproveitar o que nós tivemos de experiência na campanha eleitoral, para nós organizar duas grandes frentes na comunicação. Uma de base, para nós chegarmos nas maiores regiões desse país e levar a informação direta, as denúncias e, ao mesmo tempo, o nível de organicidade. E, por fim, a comunicação a nível internacional. É muito importante que nós tenhamos uma frente de comunicação internacional para nós denunciar para o mundo. O que possivelmente esse governo golpista vai fazer? É um período muito difícil para a conjuntura brasileira. Mas, ao mesmo tempo, os movimentos populares estão convencidos da importância histórica de nós ter uma frente ampla, popular, unificada, que possa enfrentar esse governo golpista e, quiçá, nós fazermos uma grande defesa do nosso continente, da América Latina, e enfrentar o imperialismo e enfrentar todas as influências do grande capital contra o nosso povo. Seguimos o luto, um abraço a todos e continuaremos na resistência contra o golpismo e o fascismo.